O fagote é um instrumento de orquestra, ele é muito conhecido na orquestra Só que as pessoas não conhecem pelo nome do fagote As vezes as pessoas falam que é o ouboé, todo mundo confunde com o ouboé Na verdade o ouboé é um instrumento mais curtinho, um pouco menor que a clarineta E tem um som mais agudo que o fagote é esse instrumento que eu acabei tirando no lugar aqui Que tem um som mais grave Então ele está para os sopros como o violoncelo está para as cordas É um instrumento grave que faz os fagos O grande diferencial do outro instrumento não é só o tamanho em si Mas a forma como o som dele é produzido Que ele é produzido por esse pezinho aqui que é a paleta dupla E as pessoas têm que curiosidade de saber como foi criada a paleta dupla Porque é um pedaço de panguã amarrado assim E eu andei fazendo uma pesquisa de como surgiu a paleta dupla E encontrei no Google um texto que eu mesmo escrevi Mas ainda não compliquei E que eu vou ler para vocês que conta essa história de como a paleta dupla surgiu no universo Então diz assim a lenda Muitas e muitas luas num passado muito distante Já havia entre os nossos ancestrais um povo desses cantantes Moravam mesmo em cavernas E sua música era pura imitação da natureza Cantavam para o sol, para a chuva e para o vento, para os funerais e para os nascimentos Tinha instrumentos bem diferentes como tambores, sítaras e flautas feitas no dente E todos os dias tocavam e cantavam com o dente Certo dia, porém Um tocante muito distraído Um estagiário talvez Derrubou a flauta do pajé Ai meu Deus Olha só o que ele fez A flauta era de bambu E partiu-se pela metade Abriu bem ao meio Eu nem queria estar lá porque é um negócio que eu pensei Bem, servindo numa grande enrascada Ele tratou de arrumar uma solução Pegou uma faca bem afiada E começou uma revolução Amarrou as duas metades da flauta E botou a dita no lugar E foi logo dar uma volta Para bem longe, diga-se de passagem Antes que alguém o pegasse no fragante Pois aquele dia era dia de vir os cantantes Quando o pajé tocou a sua flauta Um som muito estranho ele escutou Impressionado e curioso Seu coração perguntou Quem bagunçou a minha gruta? Pois abençoado seja Ele inventou a paleta dupla